Bom dia, Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão é pra você, é por você, mas tem que ser com você diretamente aqui de Montessião, é a cidade do tricô, fica na divisa aqui praticamente com, aqui é Minas quase na divisa com São Paulo, ali onde tem Água de Lindóia, Serra Negra, a região das águas, as águas vão rolar? Não, as águas estão rolando na região das águas aqui, nos arredores de Lindóia, nós estamos aqui, sabe aonde? No Coreto da Praça Central de Montessião e nós rodamos o Brasil inteiro, vocês sabem, na campanha do combate à corrupção de 2014 a 2018, foram cinco anos, rodando o Brasil inteiro, rodamos todas essas câmaras municipais, estivemos aqui na Câmara Municipal de Montessião, de Água de Lindóia, de Serra Negra, toda a região das águas, no combate à corrupção, conseguimos botar a gangue toda na cadeia, quase toda, né? Foi Cabral, foi Lula, foi Eduardo Cunha, foi Roberto Jefferson. Valeu, valeu porque depuramos os ares, né? E resgatamos muito, mas o Brasil só vai melhorar se melhorar a educação. É por essa causa que nós estamos lutando com a Rádio Brasil Cidadão, por uma educação que traga uma pedagogia da sustentabilidade, alfabetização comportamental. É pra você, é por você, mas tem que ser com você, direto do Coreto de Montessião.